O Guaporé Futebol Clube é campeão da Série B do Campeonato Rondoniense 2024, após derrotar o Rolim de Moura Esporte Clube nos dois confrontos decisivos, com uma vitória por 3 a 1 no primeiro jogo e um contundente 3 a 0 no segundo. O Guaporé garantiu o título inédito e já está promovido para a Série A do Estadual de 2025, juntamente com o Rolim de Moura. No dia 9 de setembro, o Guaporé visitou o Rolim de Moura no estádio Cassolão e saiu com uma vitória importante por 3 a 1. O placar foi aberto aos 12 minutos do primeiro tempo, por Felipe, que aproveitou um erro da defesa adversária. E... GOOOOOOOL! Agora o Guaporé tem 1, o Rolim de Moura Esporte Clube tem 0. Detalhes do gol com o William Zanetti. Logo no início do segundo tempo, aos dois minutos, Psica ampliou para o Guaporé, deixando o time visitante mais confortável na partida. O segundo bateu está lá... GOOOOOOOL! Psica para a equipe do Guaporé Futebol Clube com 2 minutos da etapa cumprimentar. Meu caro William Zanetti, o detalhe do gol é todo seu. A bola veio diretamente da defesa do Orly. Aos oito minutos, Aldair marcou o terceiro, praticamente garantindo o resultado. A equipe do Rolim de Moura Esporte Clube está de cara para o gol, o pé da canhota bateu... GOOOOOOOL! O Rolim de Moura ainda tentou reagir com o gol de Luiz Boni, aos 12 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu reverter o placar desfavorável. O Rolim de Moura Esporte Clube não é entrada pela esquerda. A finalização de pé trocado. A bola vem na base do cabeceio. Vem o Rolim de Moura Esporte Clube e se organiza. Não troca de passes. Chega por ali. Boni! O segundo confronto ocorreu no dia 12 de setembro, novamente no estádio Cassolão, e o Guaporé não deixou dúvidas sobre sua performance. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Alisson abriu o placar de pênalti. BOOOOOOOL! Do Guaporé Futebol Clube! 15 minutos, etapa inicial! A pressão continuou, e aos 26 minutos, Ícaro ampliou a vantagem para 2 a 0. BOOOOOOOL! É do Guaporé Futebol Clube! Segundo gol nessa partida! Ícaro. Portanto, Ícaro, jogador da número 8, ele foi no fundo da rede, dormiu ali o Andrini, chegou. Aí o Aldair vai dominar pela direita, ele vai dar o passe, aí ele só chega e rola. Sai do marcador, rola tranquilo no contrapé do goleiro Rodrigo. Já aos 37 minutos, Aldair fechou o placar, selando a vitória por 3 a 0, e garantindo o placar agregado de 6 a 1 para o Guaporé. O terceiro do Guaporé é de William Zanetti. Grande jogada do Guaporé, Dorley aqui pelo lado esquerdo do campo, triangulação. Boa bola do Johnson para trás, encontrando o ótimo jogador Aldair, que marca mais um gol para a equipe do Guaporé. Com essa vitória, o Guaporé conquistou seu primeiro título profissional, um marco importante para a equipe que já vinha se destacando na competição. Apesar da derrota, o Rolim de Moura também conseguiu seu principal objetivo, o acesso à Série A do Campeonato Rondoniense de 2025. Ambas as equipes agora focam em reforçar seus elencos para a elite do futebol estadual do próximo ano, onde enfrentarão desafios ainda maiores.